Olha, a troca no comando do Exército Brasileiro foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva assume o posto deixado pelo general Júlio César Arruda, demitido ontem pelo presidente Lula. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Svartman. Muito bom dia, professor. Bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês e com a audiência. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Professor, eu vou começar perguntando simbolicamente o que representa essa grande primeira mudança no alto escalão do governo Lula vir justamente das Forças Armadas. Isso tem um peso, tem um significado extra nesse momento? Sim, tem. Ou seja, de um lado é algo natural que haja substituições nos comandos das forças, mas por outro lado a gente não pode negar a situação em que nós estamos. Ou seja, nós tivemos um período de quatro anos de massiva mobilização da ideia, seja de colocar as Forças Armadas no centro da arena política por parte do governo Bolsonaro. Antes mesmo dele chegar ao poder já havia toda uma movimentação em torno dessa questão. E temos os acontecimentos muito graves, de 8 de janeiro, com várias questões que ainda estão em aberto. Processos de investigação em curso e etc. O que me parece ser a estratégia do governo, desde antes mesmo da sua posse. Há uma estratégia de procurar restabelecer o padrão normal das democracias, ou seja, que o lugar dos militares não é na cena política, é no cumprimento das suas funções constitucionais, que é basicamente executar a política de defesa nacional, e nesse aspecto não é muito diferente de qualquer outra burocracia civil ou militar. E nessa estratégia de, digamos assim, deslocar os militares para o seu local natural, constitucional, evidentemente, isso implica em criar mecanismos para que isso possa acontecer. E um mecanismo importante é que as lideranças, tanto a liderança política, ou seja, o ministro, quanto a liderança institucional, que são os comandantes, estejam em sintonia com a Constituição, estejam em sintonia com o entendimento do que é o papel constitucional das Forças Armadas. E que se mostrem capazes de executar a política desenhada pelo governo. Então, é um pouco nesse esforço de restabelecer a disciplina, particularmente no Exército, que foi a força que acabou fornecendo os ministros da defesa dos últimos dois governos, e que, consequentemente, também acabou sendo mais politizada. E é esse movimento, professor, de troca, que é capaz de diminuir o atrito entre o presidente Lula e os militares? Então, não é apenas uma questão de atrito entre o presidente e os militares, ou seja, aconteceu uma coisa muito séria no outro domingo, que foi um atentado não apenas contra a presidência da República, mas também contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, contra o núcleo do sistema político brasileiro, contra o cerne das instituições políticas brasileiras. As ações das pessoas que invadiram os palácios na Praça dos Três Poderes saíram de um acampamento na frente do QG do Exército. E, ao final das ações, retornaram para aquele acampamento na frente do QG do Exército. Então, não é só uma questão Lula-Exército, é uma questão que o país tem que avançar no processo de investigação e de fortalecimento das instituições, para que nós voltemos a ter um padrão de relações civis-militares e de condução da política condicente com a Constituição e com a democracia. Então, não é uma questão pessoal, não é uma questão apenas do partido ou da coalizão que está no governo. É uma questão bem mais ampla e de condução das investigações que estão em curso. E, novamente, não são investigações que estão sendo feitas pelo governo, são investigações que estão sendo feitas pela Justiça, pelo Poder Judiciário. E o senhor acredita que essas investigações futuras vão identificar, podem identificar a participação ou, pelo menos, a conivência de membros das Forças Armadas nesses ataques? A julgar pela cobertura que a imprensa fez, a julgar pelas imagens que, até mesmo aderentes das ações, das invasões, postaram nas redes sociais. Ou seja, é muito provável que, assim como se identificou problemas muito sérios na polícia do Distrito Federal, é muito provável que se identifiquem problemas muito sérios no âmbito do que estava acontecendo naquele acampamento, na frente do QG, no batalhão da Guarda Presidencial também. Ou seja, as investigações estão em curso, a gente não pode ainda afirmar peremptoriamente as coisas, mas há indícios e esses indícios têm que ser investigados. Assim como da decisão do comandante que foi exonerado, de, na noite do dia 8, não permitir que a polícia do Distrito Federal, já sob intervenção do governo federal, desse execução ao flagrante que estava em curso e prendessem as pessoas que saíram da Praça dos Três Poderes e retornaram para aquele acampamento na frente do QG do Exército. Então, tem uma série de questões que precisam ser apuradas, que os responsáveis precisam ser identificados, e para isso existe um devido processo legal. E é importante que todas as instituições da República estejam mobilizadas e engajadas, no sentido de que essas investigações ocorram e, eventualmente, identificados os responsáveis, que eles sejam, conforme a lei, punidos. Professor, é claro que é um caso gravíssimo e sem precedente, na nossa história, tudo isso que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas é importante que a gente olhe para trás e realmente haja uma investigação rigorosa, uma punição rigorosa para os responsáveis. Mas, além disso, o que seria capaz de restabelecer a função adequada de cada instituição e de cada entidade na nossa democracia daqui pra frente, inclusive nessa duríssima missão de despolitizar as Forças Armadas, na visão do senhor? Então, as Forças Armadas e, particularmente, o Exército, têm o seu regulamento disciplinar. Existe a legislação também e existe a Constituição. Nós temos aí um arranjo que permite com que se retorne a um padrão condizente com o regime republicano democrático moderno. Então, esse é um ponto importante. Mas, além disso, as leis e regulamentos têm que ser cumpridos e observados, coisa que não vinha acontecendo. A gente tem o famoso caso do ex-general e agora deputado eleito Pazuello, que também a imprensa cobriu largamente e que, pelas regras, deveria ter sido punido e não foi. Ou seja, ali foi dado um sinal, no governo anterior, para dentro das corporações militares, de que oficial da ativa, ao contrário do que diz o regulamento, poderia participar de atos políticos. Então, o que pode acontecer? E por isso que o discurso do general Teófilo, que está em off aqui do lado das imagens, ele é importante, porque ele está sinalizando exatamente o contrário. Ou seja, a ação também de utilizar o Exército, no esforço do governo anterior, de questionar a validade das urnas eletrônicas, também aquilo é um uso instrumental de uma corporação do Estado para fins de interesse político, que também, novamente, não é adequado. Então, o esforço agora é justamente restabelecer a disciplina e restabelecer um padrão, que eu diria simplesmente correto, de como as coisas devem ser. Uma outra ação importante, que é interessante de observar também, é que, então, com a saída do comandante anterior, a nomeação do novo comandante, e dois outros generais de Exército que passam para a reserva agora, então, vai haver uma movimentação no quadro do generalato brasileiro, falando agora do Exército, ou seja, abrem vagas de general de quatro estrelas, consequentemente, abrem vagas de general de três estrelas e de duas estrelas. O que, provavelmente, o novo comandante do Exército fará ao organizar as listas de promoção de coronel para general de brigada, de general de brigada para general de divisão, de general de divisão para general de Exército, vai ser sinalizar para dentro da força que qual é o perfil de generais que se quer agora. Se quer um perfil de general que esteja preocupado com o cumprimento da função fundamental do Exército, que é a defesa da pátria, e que não é aquela constante mobilização e politização das Forças Armadas que antes, e particularmente do Exército, se via. Não, agora é outra, digamos assim, o toque, a marcha em outra direção, na direção de fazer valer o que está na Constituição, de obedecer a cadeia de comandos, de se dedicar às funções correlatas à defesa, e não a entrar no centro da cena política como antes a gente estava observando. Então, parece que esse é um caminho possível para o novo governo de começar, em paralelo às investigações que são ações do Poder Judiciário e não do governo, é importante estabelecer essa distinção, sinalizar internamente, especialmente para o Exército, qual é, digamos assim, a nova toada. E nessa caminhada, professor, esse discurso ao qual o senhor se referia, que a gente mostrou mais cedo aqui na nossa programação, do novo comandante, antes mesmo de tomar posse no cargo, muito provavelmente ele nem sabia, muito provavelmente ninguém sabia que ele seria o novo comandante, mas já passa indícios do rumo, para onde essa bússola está apontando e um alinhamento, na visão do senhor, com o que pretende o novo governo politicamente? No caso, não seria nem exatamente com o que o novo governo pretende politicamente, mas com o que diz a Constituição. porque aí tem uma outra questão importante, assim, que por hora não está clara ainda qual é a política de defesa do novo governo, ou seja, o presidente, e no programa da candidatura, sinalizou da importância dos projetos estratégicos das forças, a vinculação com a base industrial de defesa, perfeito, isso é uma sinalização, mas a política de defesa nacional não é só a base industrial de defesa. Então, acredito que passada esse momento de turbulência que nós estamos vivendo, e nos próximos meses, muito provavelmente, o governo deverá sinalizar de forma mais clara, ou seja, qual é a política de defesa nacional do Brasil. É importante salientar que os documentos de defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa estão ainda sob avaliação do Congresso, o Congresso acabou não se manifestando a respeito desses documentos, e em breve, o novo governo deverá dar início a um processo mais amplo de rediscussão periódica desses programas. Por quê? Porque ao final do segundo ano da legislatura que vai começar agora em fevereiro, no Congresso, o governo deverá entregar uma nova versão desses documentos. Então, nós temos passado esse momento de turbulência e de restabelecimento da disciplina, de avanço nas investigações, nós teremos uma oportunidade de discutir de forma mais ampla essa política pública tão complexa e tão importante que é a política de defesa nacional. Como é importante, né, professor, que a gente supere logo esse capítulo tão tumultuado para que se retome, né, a normalidade em todos os níveis da nossa democracia. Vou agradecer a presença aqui do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Svartman. Muito obrigada e um ótimo domingo para o senhor.